Vamos lá para fora mais uma vez conversar com o Alisson Moura, ele tem mais informações para a gente sobre vagas de estágios no CEE. É isso mesmo Alisson, mais uma vez bom dia para você, quais são as informações? É isso mesmo Michel, olha só que notícia bacana para você que está em busca do primeiro trabalho, do primeiro estágio. O CEE Paranaguá, Centro de Integração da Empresa Escola, está com 68 vagas disponíveis para diversos cursos, então você que está em busca do primeiro estágio, olha só que bacana, a gente vai acompanhar na tela quais são as vagas disponíveis por curso, começando ali pelo curso de Administração, são 20 vagas para Administração, 15 vagas para Pedagogia, 6 vagas para Direito, 7 vagas para Contabilidade, 6 vagas para Educação Física, 5 vagas para Marketing, 5 vagas para Ensino Médio, 2 vagas para Publicidade, 1 vaga para Comércio Exterior e 1 vaga para Técnico em Contabilidade. Os interessados podem se inscrever no site do CEE e para quem já possui cadastro é necessário acessar o site para atualizações. Também é possível realizar a inscrição ou atualização pelo WhatsApp no telefone 419-9943-8640, esse é o telefone do CEE que você pode fazer a atualização e também o cadastro, então você que está em busca do primeiro trabalho, do primeiro estágio, não perca tempo, faça o cadastro agora mesmo e concorra a essas 68 vagas disponíveis aqui no CEE de Paranaguá, uma ótima oportunidade, né Michel? Eu volto com você. Com certeza, Alisson, ótima oportunidade, são 68 vagas, então para você aí jovem, já adolescente, que está no ensino médio, quer fazer um estágio, é muito importante que você comece aí a sua vida profissional, se qualificando no primeiro momento e é claro também ir fazendo o estágio. Muito obrigado, Alisson, pelas suas informações, vou continuar falando um pouquinho sobre essa questão de estágio, que eu realmente acho muito importante e acredito que todos os pais gostariam de ver o seu filho fazendo o estágio. Primeiramente, que esse adolescente já sai de casa ali tendo a sua independência em ter o seu dinheiro, né? É claro que no primeiro momento é uma ajuda de custo, mas é a melhor coisa o adolescente, o jovem, já ter a sua renda, já saber o que vai fazer, já guardar o seu dinheirinho, então é muito importante que assim que você atingir a idade, você já consiga fazer esses estágios e a gente vê ali tantas categorias, tantos serviços que já estão disponíveis no CEE aqui em Paranaguá. Então você jovem, você que está no ensino médio, já está aí na faculdade, faça o estágio que com certeza é bastante importante.